Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e olha o que temos aqui, um novíssimo trailer do NB2K21, dessa vez mostrando o novo parque! Olha aí, fogos na minha rua! Não só isso, né? Também mostrando uma nova história do Mike Carrino. Então quem não estava hypado, quem estava meio desanimado, achando o mesmo jogo, eu acho que vai dar uma animada agora, né? Bom, como sempre, eu vou deixar o trailer na descrição se você quiser ver lá, original, porque eu não vou deixar rolar aqui com áudio, vocês sabem, música, problema, YouTube, vocês sabem como é que funciona. Vá lá, vê o original com música, com voz e depois vem aqui curtir a nossa análise, certo? Bom, vamos lá! O trailer começa então nessa imagem, 2K Beach, que é a praia da 2K. Tem esse nome que lembra muito aquela... como é que é o nome? Tipo uma sacada de Venice Beach, bota aí produção, bota aí edição. Bom, o trailer começa ali, dá pra ver o The Hack, que é o modo 5x5 que eu jogo bastante, eu trago pro canal, eu jogo em live, vocês já sabem, aliás, segue lá o nosso canal de live. Avançando o trailer, vamos avançando bem devagar, porque esse trailer aqui as coisas acontecem muito rápido. Tem o The Hack, ali ó, apareceu ali a NBA Store ali na esquerda. Bom, a 2K ainda não mostrou uma praia de fato, a gente não sabe se vai ter nessa geração, se vai ser só pra próxima, mas vai ter uma praia. Ou vai ter um ambiente praiano aí no parque, né? Vamos avançar, ó, um tênis aqui. Tem um player, né, que é o player do Mike Carrick, tem ali o banner do Kobe lá atrás. Ó, temos aqui uma roda gigante. Lembra muito o Pier de Santa Mônica, né, aquele também que tem no GTA, vocês sabem qual que eu tô falando, né? Muita gente, inclusive, me perguntou se era o mesmo Pier, não sabemos, mas é provável que seja bem com influências desse Pier de Santa Mônica, né? Olha aí, ó, a rua agora, na esquerda ali nós temos a Gatorade, que é a academia. Na direita, o Docs, que é o cabeleireiro, né? A Wheels também está de volta, que é onde você vai comprar bicicleta e tal. E aí é um evento do Conquero que tá rolando, Conquero também de volta no 2K21. Aqui eu não consigo ver nada de muito novo, não, roupas, mascote, não tem nada muito aqui que dê pra gente fazer uma, né? O Conquero lá no fundo também tem algumas casas residenciais agora, né? Além de prédios, barbearia, Wheels, como a gente já sabe. Ó, agora sim, uma panorâmica por cima do novo parque do NBA 2K21. Mano, essa, essa, ali temos o Pro-AM lá no fundo, tá rolando um Conquero, né? Aquela, tem aquela tenda ali do Conquero, deve estar rolando ali dentro. Lá pro fundo, ó, vocês estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, ó. Lá pro fundo, parece que aqui nós temos academia, né? Então aqui deve ser uma rua habitável, aqui também deve ser uma rua habitável, né? Entre os prédios, aqui tá a academia. E o Pro-AM tá bem lá atrás, ó. Eu não sei se é só aqui uma coisa, aqui porque também tem um prédio Pro-AM, né? Tá faltando outras lojas aqui, tá faltando a Swags e outras lojas, né? A NBA Store também não tá por aqui. O The Hack, ó, é na rua também, ó. Virando a rua lá no fundo. E essas casas me lembram muito Malibu, velho. Eu assisto muito Two Under Half Men, né? Cada dois anos e meio. E sempre quando dá uma panorâmica da casa do Charlie, que é em Malibu, tem muito dessa arquitetura aqui. É claro que, né, acho que eles trouxeram tudo isso aí como influência da cidade de Los Angeles, né? O que é bem maneiro. Bom, vamos seguir então. Aqui temos a bicicleta de volta também. Temos aqui carros que parecem ser de sorvete, não sei. Aqueles carros que ficam anunciando coisas no meio da rua, né? Avançando. Bom, aqui na rua novamente o conjunto da Adidas. Boston Celtics. Nada de muito novo. Aqui tem a 2K Shoes agora, que é a 2K. Será que saiu, cara? Rapaz, olha aí. Agora os tênis estão na loja da 2K. Tem um The Hack aqui na esquerda. E vê que é uma rua, né? Não é aquele mesmo quadrado lá do parque, né? É uma rua realmente que você vai ter que entrar pra ir nas lojas. Então, lá no fundo, não dá pra identificar muito bem o que é. Tem uma barraquinha de qualquer coisa. Não sei se é de Bush, não sei. Enfim, aqui é o Hack, né? Aqui do lado, eu acho que esse aqui é da Academia. Bom, aqui passa bem rápido. Aqui ó, tipo um remember, olha, do que a gente acabou de ver. Ó, aí mostra novamente essa face, que é a do Mike Arrina, né? Que é, calma, como se estivesse representando o nosso jogador. E aí começam as cenas da carreira, né, rapaziada? Bom, vocês sabem, a carreira não se sabe. Não adianta perguntar se vai vir legenda, se vai vir servidor, não se sabe. A gente não sabe disso. Pode ser que venha legenda, que a gente seja surpreendido. Pode ser que venha servidor. A princípio, não teremos, né? Porque eles não falaram nada sobre isso. Não acho que já teremos falado. Mas enfim, aqui é um time de high school, tá? É um time de high school, não é college high school, é o ensino médio americano, né? Ó, então o ensino médio está de volta, cara. Assim como foi no 2K16, se eu não me engano, né? A carreira do Carter Jr., né? Do Spike Lee. Começamos então, vamos começar novamente no high school. No ensino médio americano, olha aí, ó. Olha quem nós temos aqui. Mais uma vez, a 2K aí vai nos presentear com... Como é que eu posso dizer? Com um ator, né? Que eles correram atrás. Isso já de alguns 2Ks aí, que eles estão fazendo isso aí. Trazendo atores famosos. Os atores são caras conhecidas nossas pra fazer parte do Mike Carreira. Eu acho que isso traz uma... Eu ia falar em elegância, mas traz uma... Acho que uma conexão, né? Traz uma conexão maneira aí para a nossa carreira, né? Dessa vez, eles trouxeram um ator... Pera aí, deixa eu ler o nome dele. Que eu não sei pronunciar. Eu lembro dele de Velocity Furious. Lembro dele de Capitão Marvel, Guardando a Galáxia. Principalmente Diamante de Sangue, que é um dos meus filmes favoritos da história. Aí, é... É... Dimon Hansul. Acho que é assim que pronunciou o nome dele. Ele, então, vai ser o nosso mentor. Não sei se é o treinador, né? Vai ser o mentor ali do time do High School. Tá aqui o nosso jogador, né? Ele tá fazendo, tipo, uma palestra ali. Numa sala meio que improvisada. Tem aqui uns armários. Enfim. Ele faz aqui um discurso pra gente. E aí aparece, ó. A gente jogando aqui no High School. Nada de mudanças aqui muito na torcida, pelo visto. Ó. A Dunk ali, rolando. Agora ele conversando com o nosso jogador pessoalmente, né? Ele que é brabo. No último jogo, a Tukia já tinha trago aí pra gente. O Idris Elba agora traz esse mito aí. Ó. Mostrando aqui, então. É só uma... Só tem... Ele só jogou por uma... Por uma escola, né? Ele enfrentou várias. Mas, por enquanto, ele só tá representando uma escola. Eu espero que a gente possa escolher, né? Ó. Fazendo um fadeaway ali. Maneiro. Bom, mais aqui um ator trazendo aqui uma complexidade para a nossa carreira. E aqui ele tá no parque. Não me parece o parque que apareceu no começo do trailer, né? Não tem as quadras. Eu até ia falar que poderia ser uma das skins do parque, né? Porque ao longo do ano, quando tem Halloween, quando tem... Enfim, quando tem várias datas festivas para os americanos, o parque costuma mudar. Mas esse aqui não parece um parque. Parece ser uma cena da carreira, né? Ó. Ele tá andando pelo campus aqui, que pode ser da escola ou pode ser da universidade. Ó. E aí aparece a universidade, ó. O nome Júnior aqui na camisa. Será que a gente vai ser conhecido como Júnior? Será que é homenagem na T-OK? Então ele tá aqui. É... Em Michigan, né? Vocês já conhecem? Espartanos. Inclusive eu já joguei nos Espartanos aí no T-OK 17, se não me engano, com o Timo Smith, né? Foi de Michigan, Espartanos. Então essa já tá descartada aí pra nossa carreira. Então, olha. Ele faz um discurso ali no corredor. Chama a rapaziada pra fechar. Mais uma vez. Aparece aqui. Interação dentro do vestiário. O que é sempre muito bom. Ó. E aparece várias universidades, hein? Ó. Michigan. Ó. Esse aqui é o CON. Connecticut, se não me engano. Aparece rápido aqui. É... Como é que é o nome, cara? Eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Não é óleo, não é óleo. Eu vou lembrar, calma. Ah, é a universidade... É do Oladipo, cara. Como é que me fugiu o nome dessa universidade? Calma, eu vou lembrar. Não vou pesquisar, eu vou lembrar. Corta não, corta não. Deixa eu passar vergonha. Não corta não. Meu Deus, como é que eu me esqueci o nome dessa universidade, cara? Eu não acredito nisso, por favor. Vem, nome, vem. Vem, nome. Me ajuda. Oklahoma! Meu Deus, vamos! Consegui lembrar. Oklahoma University, né? Acho que não é do Oladipo, na verdade. Falei besteira. Bom, mas agora não vou me lembrar qual jogador joga lá. Então, Texas, Texas Tech, né? Aqui... O resto eu não vou lembrar, velho. Gonzaga. Não é Vila Nova. Não, não é Gonzaga. Virginia, tá o nome lá em cima. West Virginia, né? Siracusa, foi? Passou rápido. Calma aí, calma, calma. Ó, SC em Vila Nova. Siracusa, uma opção interessante. Minha cidade do Carmelinho. O CLA, a clássica, né? Acho que vai ser a escolha da maioria, jogando contra Gonzaga. E aí, sim, Gonzaga aparecendo, então, aqui. E aí, Flórida. Passou alguma rápida aqui? Eu não vi. Ou foi a impressão minha? Acho que foi a impressão minha, né? É, não passou, não. Gonzaga. Flórida. Flórida Gators e só. E aí, aparece aqui, então, o mascote de Michigan, espartanos, né? Fazendo aquela festa. E aí, ó. Pela Universidade de Michigan, Enfrentando Flórida. Olha aí, então. Confirmado, teremos o college na carreira do NBA 2K21, o fogo da minha rua. Então, tá confirmado o high school e o college até o momento. Ó. Isso aí, ele tá dizendo que é pra você fazer uma boa performance sob pressão, né? Na universidade. Ó, ele parece ser uma cena no campus, hein? Da universidade. Não tem nada a ver com o parque, isso aí. A princípio. Conversando no vestiário. Isso aí, vamos deixar pra gente descobrir lá, na carreira, ó. Na cena ali, vendo, se vendo, olhando no espelho. Comprando roupa, parece. Olha aí, encontrando com o Damien Lillard. Encontrando com o Zion. Daora. Quem é aquele ali que tá com a gente? Não deu pra reconhecer. Parece que eles vão jogar, né? Tô numa quadra. Ó, ele tá novamente ali testando roupa. Olha o que temos aqui, NBA Draft. Vamos! NBA Draft de volta. Quer dizer, pode ser uma pegadinha. Mas, ó. Tá vazio, hein? Fomos os últimos? O que que tá rolando? Ele sonhou? Será? Não tá confirmado que teremos o draft, mas... Ó, aparece ali ele sendo draftado, ó. Comemorando. E aí ele sobe no palco. Finalmente trouxeram o palco de volta. Falando com o Adam Silva e colocando o bonezinho. Finalmente, cara! Isso aí não tem. Desde o 2K, sei lá, 13, 14, talvez, cara. Que não mostra essa cena do draft de fato acontecendo. Subindo no palco, botando o boné. Isso aí faz diferença pra gente ter uma imersão, né? Ó, então aparece ele já aqui. Na NBA, jogando no Lakers, ó. Com o nome ali de Júnior. Será que é assim que ele vai ser chamado? Aparentemente sim, né? Ó, aparece ele com os jogadores, Danny Green. E aí, ó. Ele faz tipo uma... Uma recapitulada. Será que é um sonho que ele tá vivendo? Eu não sei, né, velho? Espero que não. Não dá pra saber. Ó, e aparece mais do parque, ó. Normalmente escrito praia ali, ó. 2K praia, né? Ou 2K beach ali no chão. Ó, aparece ali a bancada de bucho perto, que parece ser uma enseada da praia, né? Ali na esquerda. Aqui mais no fundo, tem aqui um vão aqui, que pode ser o mar. Não dá pra saber. Tem uns coqueiros aqui, que normalmente indicam, assim, essas ruas perto da praia, né? Não dá pra ter ideia, não dá pra ter noção da verdade. Ó, aqui é um parque que parece diferente do que aquele primeiro que a gente viu. Aquele primeiro que a gente viu era com vários prédios em volta, né? Tem aqui a loja da NBA, ó, aqui no fundo. Será que é um parque com outro estilo, outro esquema, diferente daquele que a gente viu primeiro? Não sei, ó, se é só uma outra visão, ó. Olha aí, ó. Aqui rolando um 2 contra 2 aqui no fundo. Ó, novamente na rua, que a gente já sabe. Pro-M rolando aqui. Que danque braba. Ó, temos aqui um mural pro Kobe F no chat. Da hora colocarem isso, pelo menos. Ó, o clima à noite. E dá pra ver que tem uma praia aqui no fundo, hein? Agora dá pra ver literalmente a praia. Provavelmente não habitável, né? Mas faz parte ali do ambiente do parque. O que isso é bem maneiro. Temos aqui o Jeff's 2K Arcade. Que é aqueles flippers, né? Que tinha no 2K18, se eu não me engano. Tá de volta. Consegui ganhar prêmios lá. Tem aqui a NBA Store. Tá diferente, tá bonito. Até a Swags, ó. Tá diferente também. Prédio gigante da Swags. Mais uma vez é uma rua, né? Com skin e tudo, ó. Então volta pro parque aqui, ele driblando. As mochilas ainda estão no jogo, como dá pra ver. Golden Rush também voltou. O evento. Anti-up. Anti-up é aquele que você entra com o seu time 5x5, né? Ou 3x3. Na verdade, não tô confundindo com o Pro-AM. Anti-up é aquela que você faz a aposta, né? É isso. Confundir com o Pro-AM, perdão. Ó, temos o My Team. Pra você entrar no My Team mais fácil. Temos ali pra você pegar o cheque. Parece ser, né? Que você tem em conta com o seu gerente. Academia. Ó, lá no fundo tem o Dock, que tá bem gigante, junto com a Wills. Ó, aí a quadra do Pro-AM 3x3, né? No alto de um prédio, que é bem maneiro. Quando você for jogar no Pro-AM 3x3, tu vai ter a visão do bairro, ó. Tem a visão completa do bairro, né? Aqui, ó. Academia aqui. Os prédios lá pra trás, que provavelmente não dá pra ir, mas dá uma visão maneira de mundo aberto, né? Não é meio mundo aberto, mas vocês entenderam, né? Uma sensação. God está de volta. Ó, mais uma vez aí, ó. Esquema na praia, o Conqueror rolando ali. Lá no fundo, ó. Aqui é o Pia. Pra lá é a praia, mas provavelmente não dá pra ir, né? Mas só compor mesmo o cenário. Olha aí, ó. A visão do Pia. Dá pra ter uma visão maneira. Ó, vai ter... A noite, sei como é que fica. Eu achei bem maneiro. Diferenciado. Pro-M ali também. A bancada de bucha, ó. Aqui. Como eu falei, né? Aqui parece uma areia, não sei. Só vendo mesmo quando lançar. E é isso. Bom. Rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse trailer. Sinceramente, eu já falei no Twitter, cara. Eu não esperava tantas novidades para o PS4. Porque eu vivi a diferença do PS3 para o PS4. E não foi boa, né? O 2K14 da antiga geração não teve nem metade do que teve o 2K14 da nova geração do PS4. Então, eu imaginava que essa troca de geração também, no 2K21, seria bem baixa. Tipo, com pouca coisa. Pouca novidade. E, felizmente, a 2K trouxe muitas coisas aí boas na questão da carreira, na questão do parque, na questão de novidades assim estéticas, né? Vamos ver no gameplay. Eu vou trazer aí a avaliação da demo antes do jogo lançar. E aí eu vou falar um pouco do que eu achei da demo, do que eu gostei, do que eu não gostei. Teve coisas que eu gostei bastante e teve coisas que eu não gostei. Eu vou falar isso quando eu estiver jogando o jogo da demo lá. E vou falar com vocês. Bom, eu ainda não resolvi a minha build. Eu estou jogando muito na live. Quem me acompanha na live está sabendo, está vendo. E eu ainda não resolvi. Eu vou esperar, inclusive, sair aí o jogo para testar melhor a minha build. Certo, rapaziada? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo. Como vocês sabem, aqui é bate-papo. Aqui é para a gente especular e ver com carinho, com cuidado, todo o trailer. Aí eu não queria só passar o trailer para vocês. Eu queria realmente discutir tudo o que eu cheguei a ver. Se eu perdi alguma coisa, coloca o segundo aí e comenta. Se eu perdi alguma coisa, deixei passar. Se eu falei alguma besteira. É muito importante também você participar. Isso, rapaziada? Lembrando que o jogo lança no dia 4 agora, do mês que vem. E eu vou trazer, se ele estiver em inglês, eu vou trazer ele todo legendado aí a carreira para a gente. E vou trazer também todos os modos online aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. 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 Fui.